Olá galera, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai pegar nossos peixes, né? É, eu vou pegar aqui a minha Maria Joana Maria Joana? Vai ser a joaneta Joana? Coloca aí o peixe logo Coloca aí o peixe logo Ai gente, tá aqui A minha Joana A minha Joana Deixa eu colocar aqui Maria Joana Aqui, olha o peixe Olha, que peixe maravilhoso Gente, deixa eu pegar até aqui na minha mão Eita, pegou o peixe aqui Esse peixe morro Esse peixe morro A gata pegou Não pegue, não pegue Gente, esse peixe é especial Vou pegar outros peixes O meu, né? É, aquele peixe é gigantesco Esse peixe tem que ser É só um do minhoco Ele não quer acordar nunca Dá logo, moleque Você viu a nossa vinheta? Maria Joana É velho, esse peixe é muito grande Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença Vou botar ele pra nadar Olha o tamanho Olha o tamanhozinho do meu Depois a gente vai crescer ela Ela vai crescer depois Peixe cresce? Cresce É claro Ia ficar pequeno? É claro Ia ficar pequeno? É Agora a água da minha Menina Fica suja Por quê? Ó Então o quê? Peraí, então já vou Nada Vai, nada Não Vai trocar a água do peixe Já deixa colocar o meu Já coloca, ele vai morrer Dá, deixa eu colocar o seu Não, eu não preciso de água Eu vou trocar de nada Nada Pronto Peraí, então Colocar aqui E Peixe e colocar Agora eu vou derramar essa água suja E vamos Tirar ela Aqui o peixe E o meu Agora vamos colocar uma água nova Pronto A minha já tá com água novinha Ai, que susto Agora eu vou colocar aqui a água pra sua Deixa eu colocar só mais um pouquinho a água aqui Toma Ai, tá pesado Tira, tira Tira, tira Tira, dois pau Com o peixe Peixe Eu já amei toda a água Toco pra mim Ô, minha menina Essa menina Nunca pulha Vamos Agora eu vou te pegar Ó, eu vou te tampar Vou fazer um Pra aqui Ah, não Eu vou passar aqui